O amor está no ar! É isso mesmo, gadaiada! O amor está no ar! De quem eu tô falando? Da dona Mimi, é? No último discurso que ela fez no PL Mulher, ela falou da importância de ser dona de casa, de cuidar do galeguinho dos olhos azuis dela. Diz que por ela ela estaria o tempo todo em casa cuidando do galeguinho dela. Será que a verdade é essa mesmo? Ou quando eles tiram férias vai cada um pra um lado, hein? Eita, meu povo, bora ver esse vídeo aí! Eu gostaria de estar aqui? Não. Eu gostaria de estar cuidando da minha casa. Uma carninha aqui, uma linguiçinha pra dona Michele. Quer uma carninha, dona Michele? Eu cuidar do meu marido, do meu galeguinho dos olhos azuis. Cuidar do meu marido! Está chegando a hora, é hora de partir. Me dá uma dor no peito e tem que me morrer e te deixar aqui. Cuidar do meu marido lindo, dos olhos azuis. Coisa gostosa, família. Eita, gadaiada! Eu até me emocionei com esse amor todinho, com esse romantismo. Beijo no cifre, gadaiada! Muge, 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 muge. Muge, 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 muge.